Fala rapaziada, hoje apresentando mais um programa 12 minutos, eu tenho certeza que não vai ser 12 minutos, porque esse cara aqui tem muita história para contar. Presidente Guedes, grande prazer. A gente queria muito que você fosse na nossa estúdio, mas a gente sabe que presidiu o Clube de Série A, o tempo não fica tão disponível assim. Então agradeço, a gente agradece por receber a gente aqui em uma das suas casas, que é a Leanda. Obrigado, Roberto. É o mesmo prazer recebê-lo, a Leanda. Você é um grande formador de opinião. Eu diria que nessa coxa de retalhos que é o Criciúma, você tem uma participação muito importante. O Criciúma é um grande clube que é dirigido, na verdade, por muitas pessoas. Entre elas, você tem uma participação importante, no qual eu aproveito para agradecer, porque é um formador de opinião positivo, que leva as notícias verdadeiras do clube. Você não faz parte daquela mídia ácida. Então isso, para nós, é muito importante. É um prazer imenso, Roberto, estar recebendo você na Leanda. É um prazer, é um prazer em nós, presidente. Eu vou fugir um pouquinho das perguntas triviais. É claro que muita gente, a gente sempre quer falar de jogador, de contratação, e resultado de campo, e resultado com terceiro Luz, que a gente não foi bem, e o senhor sabe disso. Mas eu vou fugir um pouquinho disso. Vou começar perguntando. Eu sempre tive essa dúvida, sempre gostei de conhecer a história das pessoas. Como é que começou essa torcida pelo Criciúma? Como é que o Guedes, o presidente Guedes, hoje presidente, mas lá atrás, como é que começou isso? Eu sou migrante. Criciúma é uma cidade de migrantes. Ela foi colonizada por um grupo de famílias pequenas e virou o que é. É uma sede de uma macro-região, uma das mais importantes cidades do sul do Brasil. E eu vim migrando do Paraná. Eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Irati, que é uma cidade com a renda per capita muito baixa. Em poucas oportunidades, eu servi o exército em Curitiba. Decidi sair pelo mundo em busca dos sonhos. E quis o destino que fosse colocado em Criciúma. Aqui cheguei, trabalhei nas empresas de Eliane, e ali começou a minha relação com Eliane, Criciúma e com a comunidade. Então, tem um caminho para chegar no P5. Mais de futebol, você não sempre gostou? Eu andava lá no interior do Paraná. Irati, inclusive o Eric vem de Irati. O Eric, nosso atual zagueiro, vem de Irati. Irati é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande. Então, um dos esportes que é mais praticado na cidade e na região é o futebol. E eu andava naquela época em caminhões. Em cima de caminhões, jogando nas colônias, no interior. Posso dizer que eu pratiquei futebol, eu tive um... Você jogava futebolzinho? Sim, jogava futebol. Jogava para nove. Para nove? Vai fazer gol, não? Ah, Roberto falou artilheiro, tu me desmontou, né? Olha, rapaz, eu diria que... Eu posso dizer a você que a minha cota de participação no time Varsiana, que tínhamos lá, era maior, né? Aí me dava nove. Era nove ou a dez? A cota era maior. A cota garantia o número da camiseta. E aí, sua vida de empreendedor, de empresário, ela acabou acontecendo. E aí, como que começou essa conexão entre a Leanda? Não vou pedir para o senhor contar a história da Leanda, senão vai ser um outro podcast. Mas como é que começou? Como é que foi esse início de Leanda e Cristina, essa aproximação? Eu existia minhas atividades profissionais na Iliane por 20 anos praticamente, sempre na área comercial e já tinha construído uma relação com o Criciúma. E quando eu saí da Iliane, eu sentei na mesa com o presidente da Iliane, doutor Edson Weizinski. Nós tínhamos a Leanda, já que estava no estágio inicial, e nós negociamos uma parceria. A Iliane e a Leanda foram parceiros do Criciúma por um período longo, e nós sempre como co-patrocinadores. Quero dizer a você que a Leanda é hoje, é ainda hoje, o mais antigo patrocinador de Criciúma. Foi algo bastante interessante e eu me orgulho muito em dizer que das três estrelas que estão na camiseta do Criciúma, a Leanda estava lá, direta ou indiretamente. Entrando agora realmente em questão, fizer essa pequena introdução para poder entender um pouquinho como é que é o sentimento do senhor em relação ao Criciúma. Agora falando de Criciúma, uma coisa que eu também sempre pensei, e eu concordo muito, o senhor fala muito em investimento em estrutura, na estrutura do clube, CT, estádio. A gente vê essas melhorias e eu também sei que valorizei muito isso e eu sempre concordei também que a estrutura vem antes dos títulos, dos resultados dentro de campo. Se acontecer ao mesmo tempo, melhor ainda. Mas, para o senhor, qual a importância de investir na estrutura e qual a importância disso para a sustentabilidade do clube? Você usou uma palavra aí, muita sabedoria, sustentabilidade. O Criciúma precisa se consolidar com um clube de porte médio forte. Então, é dito e é sabido por todos nós que nós temos um CT admirável, que não se encontrava numa situação adequada. Isso tem nos custado aí um esforço gigantesco, mas eu posso garantir às pessoas que estão me ouvindo, que gostam do Criciúma, que nós recuperamos muito daquilo que estava perdido no CT e toda a estrutura do clube. Então, o presidente, estou confirmando que não só teve que ter um investimento, mas teve que ser reposto aquilo que foi deixado de fazer no CT. Teve que refazer, teve que recuperar. Na verdade, seria a palavra certa. É, nós assumimos o clube numa situação bastante difícil, na questão estrutura. Eu poderia ir, eu teria que ter um tempo maior para falar do que foi gerado de benefício no Criciúma em dois anos. É algo impensável. Mas vamos lá, nós temos dois campos novos, recuperamos a nossa fisioterapia, nós recuperamos a área médica, nós mexemos na administração do clube, nós fizemos um bar recentemente para 690, com 690 metros quadrados, com banheiro família, com fraudário, banheiro masculino, banheiro feminino, utilizando, é importante dizer isso, um espaço obsoleto que tinha no Heriberto Wilsen. Com isso, nós estamos aproximando o torcedor de alguns benefícios, e também, com isso, provocando alguns benefícios, que é aumentando o portfólio arrecadativo do clube. Nós mexemos na academia, tem alguns equipamentos novos na academia chegando. Quando você fala em contratar atletas de alto nível, ele enxerga, ele olha os equipamentos que estão contidos no clube, faz uma avaliação, ele não fala nada, mas ele emite uma opinião silenciosa a respeito daquilo que nós chamamos de estrutura. O que é estrutura? Então, os equipamentos que estão chegando no Criciúma, são equipamentos que tem hoje na Granja Comari, nos melhores estádios do mundo, alguns já estão vindo, outros foram comprados. Tem equipamentos, Roberto, que estão chegando nos Estados Unidos, marca mundialmente conhecida. Quando fala uma marca dessa para o atleta de ponta, ele já sabe qual é o produto, a origem do produto e a qualidade do produto. Nós mexemos no nosso refeitório, nós mexemos na questão de franquear a alimentação para todos os funcionários do CT, nós mexemos na qualidade do alimento, tudo orientado por nutricionistas, nós qualificamos a nossa equipe. O que é chamado é um salto qualitativo gigantesco. O mais importante é dizer que pagamos dívida de 20 anos atrás, pagamos dívida de 25 anos atrás, pagamos a sucumbência do micro-librelato, pagamos impostos atrasados, quitamos as dívidas com fornecedores. O Criciúma hoje é um clube que podemos nos orgulhar e dizer que é um clube saneadíssimo. Não temos dívidas e temos uma condição orçamentária muito bem encaminhada para nós fecharmos o ano, não com superávit, mas dentro de uma situação regular, de uma empresa regular, no azul. Nesse período nós tivemos resultados desportivos importantes, nós conquistamos oito títulos, nós fomos campeões, quando assumimos o Criciúma, ele estava no campeonato catarinense da Série B, fomos campeões do campeonato catarinense da Série B, tivemos ainda a iminência de ascender a Série A em 2022. Isso não aconteceu, até porque nós planejamos uma manutenção do Criciúma na Série B, e acredito que não era o momento para isso mesmo. Conquistamos o campeonato catarinense, reconquistamos a hegemonia do futebol catarinense, fomos campeões do sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-21, que é a Copa Santa Catarina, e fomos campeões da Recopa. Então, o Criciúma está bem posicionado, eu prevejo, Roberto, uma certa ansiedade por parte do torcedor com relação ao campeonato brasileiro da Série A, quero passar uma mensagem de otimismo, de confiança, de crença nos processos que estão sendo adotados, que estão implantados no Criciúma. Nós faremos uma boa competição Série A do brasileiro. Agora, o nosso foco está radicalmente voltado para o catarinense, é importante nós sermos bicampeões catarinense, e é importante também nós fazermos uma boa campanha na Copa do Brasil, que são as competições que nós estamos disputando. repito, sinto que tenho uma ansiedade por parte do torcedor, uma expectativa até com relação a algumas colocações que são feitas na imprensa. O Criciúma empatou com um clube sem série. Por outro lado, nós vemos clubes brasileiros com grandes orçamentos. Vamos lá, nós vimos, por exemplo, Palmeiras, que tem um orçamento, o orçamento do Criciúma é correspondente a 6% do orçamento do Palmeiras. Ele ganhou de 1 a 0 do Botafogo de Ribeirão Preto, o mesmo Botafogo que nós ganhamos de 3 a 0. Então, os regionais, eles não servem como parâmetro. Eu quero, Roberto, eu quero passar para o torcedor esse voto que nos dê esse voto de confiança. O Criciúma vai brigar com todas as forças possíveis e imagináveis para que nós nos mantenhamos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. E eu também prevejo uma possível surpresa de nós estarmos numa competição internacional. Por que não? Por que não? Mas eu concordo que a gente ficou devendo um pouquinho ali no ponto de se luta. Tem que melhorar, né? Sim, não tem a menor dúvida. O futebol... O futebol, mas é importante isso que você acabou de dizer, Roberto. Nós temos um plantel maduro, homens conscientes e os atletas e a comissão técnica sabem onde estão as nossas vulnerabilidades, aonde nós erramos. E eu penso que não foi um resultado justo, nós temos que ser críticos, honestos, né? Se nós perdéssemos um jogo de 3 a 1, seria normal. Mas os deuses do futebol é um prenúncio de que tem coisa boa para vir aí. E nós seremos merecedores disso, Roberto. Pode ter certeza. Merecemos, a gente realmente merece. Só para encerrar a questão ali de infraestrutura, uma coisa que eu sempre quis falar para a direção, para a gestão, e aproveitar a oportunidade. Só gosto de investir muito em infraestruturas, como é que isso. Em relação a vestiários, visitante, tristilma, aquela sala de espera e sala de imprensa. A gente sabe, a gente vê que está bem defasado. O clube tem prioridades, mas tem essa demanda também. Tem algo pensado para isso, para essas maiorias em relação a isso? Tem. Eu acabei esquecendo de citar, são muitas obras, né? Nós estamos inaugurando o sistema de iluminação em LED. Nós vamos inaugurar, deixar bem claro que é parcial, nós vamos inaugurar o LED, que inclusive é possível fazermos um teste hoje à noite, essa noite, no LED. Próximo jogo nós teremos o LED com o show de luzes. É algo inédito no sul do Brasil. Os clubes do Rio Grande do Sul não têm, do Paraná não têm. São apenas quatro clubes do Brasil que têm o sistema implantado de LED com show de luzes. É algo que me orgulha muito. Eu faço aqui um agradecimento à nossa executiva, que nós estivemos muito alinhados com esse objetivo de colocar o LED, o que de melhor existe no mundo. Esse sistema foi implantado no Real Madrid, no Tottenham, no bairro de Munique, em alguns grandes e nos mais modernos estágios do mundo. Teremos em Criciúma. Com relação à tua pergunta, nós faremos sim. Já está sendo feita uma sala de imprensa para o clube visitante. É uma exigência da CBF. A ideia é nós colocarmos o equipamento da atual sala de imprensa na sala de imprensa do visitante. Vamos adquirir equipamentos novos, novíssimos, na sala de imprensa do Heriberto Wills e a sala de imprensa Clésio Múrigo. Estamos criando também, achei extremamente oportuna a tua pergunta, Roberto. Estamos criando o mesmo sistema no auditório do CT. A princípio, nós pensamos em fazer uma sala de imprensa no CT, mas aí tem aquele espaço, nós temos o espaço do auditório que é utilizado diariamente pela nossa equipe de recursos humanos. Então, nós vamos colocar os equipamentos, vamos paginar em uma parceria com a Estrela Bete. Então, o que o senhor vai ter? Uma sala de imprensa, clube visitante, vai ter a sala de imprensa nossa repaginada, vai ter uma terceira sala de imprensa no CT. Três em um. Se tínhamos uma, vamos ter três. Ótimo. Até porque a sala de imprensa é onde acontece a comunicação do clube. Isso é... A ideia, até surgiu uma ideia ontem, adivinha do nosso vice-administrativo de futebol, Alexandre Farias, para que nós fizéssemos a sala de imprensa, ou para que nós colocássemos os equipamentos na sala de imprensa, onde é o auditório do Criciúma, que está anexo ao vestiário do Criciúma. Um espaço maior. Alguns grandes clubes que iremos receber, você precisa de um espaço físico maior. Então, é algo que está para ser decidido. Mas, seguramente, eu posso te afirmar que vão ter três salas de imprensa. Perfeito. É uma pergunta descontraída. O que é mais difícil? Lidar com torcida, lidar com imprensa ou lidar com jogadores? A torcida é algo que é previsível. Ela olha o futebol. Então, tudo que vem da torcida, vem do futebol. A imprensa, ela olha o macro. Eu diria que a imprensa é mais difícil. A imprensa é mais difícil. Eu tenho contato com o presidente de clubes. Normalmente, nós conversamos muito, especialmente em hotéis ou na sede da CBS. Então, há uma certa unanimidade com relação à imprensa. Nós temos uma imprensa que cobra muito. Mas, por outro lado, Roberto, ela oferece a questão contributiva. A partir do momento que ela nos ajuda também a enxergar alguns pontos que temos a desenvolver, nós temos que estar abertos, receptivos, para melhorar os processos. Então, a imprensa contribui. Mas, dos três que você citou, a imprensa, muitas vezes, tem muitas pessoas que não estão preparadas, fazem comentários ácidos e que isso tem repercussão dentro do vestiário. Isso acaba não contribuindo. Mas, faz parte do processo. Futebol é assim. Faz parte do jogo. Nós temos que entender e seguir em frente. Antes, eu vou fazer uma pergunta. Tem mais duas perguntas. E uma, eu não poderia deixar de fazer. Senão, o pessoal ia falar aqui que eu vim aqui só passar, fazer carinho no senhor. E não, eu não ia fazer pergunta um pouquinho mais, mas, como é que eu posso dizer? Picante. Picante. Vamos lá. Questão dos ingressos. É a grande polêmica. É a grande polêmica. Não doando catarinense, porque da série A a gente entende. No começo, inclusive, eu concordei. E hoje, eu ainda respeito a decisão da direção de manter a coerência. Só que isso, ao longo do caminho, acabou se tornando algo que os outros clubes usaram contra a gente. Tem chance de semifinal, caso a gente avance na semifinal e ir para a final, isso mudar em relação aos valores? Para que os outros clubes não cobrem o mesmo da gente? Existe essa conversa, essa possibilidade? Eu vou responder a tua pergunta de uma forma mais alongada, para que as pessoas que estão nos vendo tenham noção de como é que foi construído tudo isso. Em 2022, nós fizemos um movimento com clubes da série B. Na oportunidade, tinha grandes clubes. Vasco da Gama, Cruzeiro, Bahia, Esporte, Sampaio Correia, Guarandino Campinas, Juventude. Enfim, todos os clubes que disputaram a série B. E partiu do Cristiúma uma sugestão para que nós tivéssemos a troca de ingressos. No Maranhão, nós tivemos em torno de 100 a 120 pessoas que estavam no Maranhão, viram os jogos do Cristiúma e foram franqueados, tiveram ingressos franqueados em São Luís do Maranhão. É longe pra caramba. Então, essa prática, ela veio fortalecida no Campeonato Catarinense e mais fortalecida ainda no Campeonato Brasileiro de 2023. Nós continuamos utilizando essa prática. Fizemos isso com o Havaí, 120 ingressos. Fizemos com o Joinville e com outros clubes que jogaram aqui em Cristiúma. Então, tem algo que me orgulha muito, Roberto, que é dizer, para o nosso torcedor ter sido visitado por oito clubes brasileiros, da série B e da série A, para entender a mecânica, o mecanismo que o Cristiúma utiliza para ter um plano de sócios no sucesso que tem. Então, nós temos um plano de sócios. E o que me orgulha muito é dizer que o Cristiúma tem hoje o ingresso mais barato do Brasil. R$ 200. O Cristiúma tem o ingresso mais barato do Brasil, privilegiando o sócio torcedor. Bem, aí nós temos que distribuir. Por lei, precisamos ofertar 10% dos ingressos para o torcedor visitante. Eu pergunto a você, quantos torcedores do Concórdia viriam a Cristiúma? Quantos do Joinville? Com algumas exceções, alguns clássicos catarinenses, nós temos aí 300, 400 pessoas. Então, nós franqueamos, fazemos a troca de ingressos, não dentro da capacidade do 10%, que daria em torno de 1.900 ingressos. Nós criamos um mecanismo atrativo para trazer o torcedor visitante de graça, cortesia. Então, não vamos focar os R$ 200 em ingressos. O Cristiúma criou um mecanismo, inclusive, no jogo com o E.C. Luz, eu conversei com o presidente do E.C. Luz, nós propusemos que fossem 300 ingressos. Nós precisamos proteger o nosso sócio torcedor. Nós precisamos fazer com que o sócio torcedor do Cristiúma compreenda que ele tem um ingresso atrativo, que ele é tratado de uma forma diferenciada e que o Cristiúma não abre mão de criar esse mecanismo de diferenciação para ele. Aí, tu pode dizer, mas o R$ 200 está superestimado. Olha, se está superestimado, nós estamos contemplando, repito, estamos contemplando alguns torcedores. Porque viria aqui no Liberto Wilson 1.900 torcedores do O.A.I.? Viriam 1.900 torcedores do Chapecoense? Viriam 1.900 torcedores do Barra? Não, né? Então, nós vamos manter os R$ 200 e vamos continuar dando sinal de que tem ingressos de graça para o torcedor e visitante do Liberto Wilson. Olha a engenharia. Por outro lado, aqueles que não estão contemplados nos R$ 200, R$ 300, R$ 150 ingressos que nós fizemos na troca com o clube visitante, ele vai pagar os R$ 200, sem problema. Nós vamos criar Série A. O cidadão que não tiver interesse em ver os jogos do Cristioma, ou que não tiver interessado, ou que achar caro ver o jogo a R$ 200, eu sugiro a ele que veja o jogo pela televisão, sabe? Porque a grande verdade, quando eu falo em ingresso mais barato do Brasil, em Natal, o América do Rio Grande do Norte é um clube de Série D. O ingresso lá é cobrado R$ 150,00 na arquimancada. Eles colocam 25 mil pessoas no estádio. Então, nós cobramos para o sócio-dependente R$ 80,00. Se você multiplicar os R$ 150,00 por 3,00, o jogo dá R$ 450,00. Olha a diferença. Olha a atratividade que o Cristioma tem. Então, o nosso foco é o sócio-torcedor. Eu não abro mão disso, Roberto. É convicção. Essa convicção é o que não faz ele mudar de ideia. Mas essa convicção, eu concordo. Porque isso faltou muitas vezes em gestões anteriores. Inclusive, desculpa. Inclusive, lá fora tu troca também. Tu troca também. Vamos lá. Inclusive, nós fizemos em 2023 a sexta maior taxa de ocupação dos estádios brasileiros. Isso é impensável. Se alguém falasse isso há dois anos atrás, seria algo impensável. Não, o senhor falava eu naquela época. Se você imaginar que nós temos o 15º maior, oscilando em 15º, 16º maior número de sócios-torcedores do Brasil. Isso é impensável. Então, esse público, Roberto, é importante que as pessoas não querem convencer ninguém. É importante que saibam que nós queremos proteger o nosso sócio-torcedor que paga o ingresso, que fideliza o clube em dezembro, que fideliza o clube nos momentos difíceis. E que contribui. Nós temos uma vantagem competitiva do Oriberto Wilson, que é um estádio retângulo, retangular. A torcida está muito próxima do gramado. Os estádios redondos, ovais, com os ovais, a torcida fica muito distante. Então, eu vejo, eu fico feliz de ver o estádio cheio. E mesmo os valores de ingresso, não rentabilizando o clube, naquelas margens que o clube precisa, eu garanto a você que está me ouvindo, garanto a você, Roberto, que o Cristina está saneado, tem um bom orçamento para fazer uma Série A, fecha o ano no azul. Muito importante isso, né? E agregando, sempre. Agregando. Nós não podemos fazer gol contra. Gol contra, qualquer movimento que se faça contra o sócio torcedor, eu vejo como gol contra. Não vamos baixar o ingresso. Tá, a gente já percebeu isso, não tem jeito. Mas o senhor acha que algum gol deixaria de ser sócio, se colocar o ingresso de graça na minha estante? O ingresso de Série A, sabendo que tem fila? Sim. Eu acho que... Nós não temos camarotes para vender, nós não temos fila de espera, porque a fila de espera implica em você se comprometer com alguém. Nós não temos cadeiras, nós não temos arquivancado. O Cristina é abordado com frequência muito alta, diretoria, nossos gerentes, a equipe gerencial do clube. Eu sou abordado todo dia, pedindo ingressos. Quero deixar claro que o estádio Heriberto Wills não é pequeno, é um estádio extremamente bem dimensionado, pode ser comparado a estádios da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, da Espanha. Muitos estádios desses países que eu citei, incluindo Portugal, são estádios com a capacidade inferior ao Heriberto Wills, e muitos deles disputam Champions League. Então, o que acontece é que nós temos um plano de sócio bem calibrado. Não é o estádio que é pequeno. Agora, tem um planejamento para nós ampliarmos o estádio. No momento certo... Existe essa possibilidade? Existe. Eu acho que tem espaço para 30 mil lugares. A Comebol recomenda um público, um espaço mínimo para 30 mil lugares. entretanto, o Crescuma não disputa hoje uma competição internacional. Então, é uma coisa por vez como os recursos são pequenos e tem que ser colocado com muita sabedoria aquilo que é prioridade. Então, eu não vejo como prioridade aumentar o espaço. Eu vejo como prioridade nós temos uma zona mista. A zona mista é algo muito bacana porque ela acaba democratizando o espaço. os clubes entram no mesmo espaço. A zona mista, só para não deixar claro, não é bancada com torcida mista. A zona mista é o pós-jogo dos jogadores da entrevista. A zona mista é um vestiário. No vestiário, as equipes se cruzam um espaço. Cada um tem o seu espaço próprio. Porém, na entrada do túnel eles se encontram. Os clubes se encontram e adentram o gramado para um espaço único. A zona mista é algo que o Criciúma deve fazer. Seria basicamente aquela obra ali no setor das cadeiras, a reforma ali do enfoço, o novo... Não está definido onde seriam as zona mistas, se nós teríamos que aproveitar o vestiário atual ou se teríamos que produzir algo próximo aonde estão as cadeiras. É algo que tem que ser definido, mas eu vejo isso como uma prioridade. Como é prioridade para o Criciúma também, a aquisição de um ônibus para a base, as pessoas precisam entender... Vamos ser exclusivos. Existe o pensamento de uma aquisição de um outro ônibus... Existe porque... Roberto, para que nós continuamos crescendo na base, olhando o sub-8, o sub-10, o sub-11, o sub-13, o sub-15, o sub-17, o sub-20, é preciso... E mais um feminino, nós temos que transportar esses atletas. E para transportar, você tem ou paga ou você tem parcerias com a FME. Nem sempre a FME tem ônibus que também contratam, nem sempre tem veículos disponíveis. O clube não é transportador, é um clube de futebol. Mas nós temos que ter uma estrutura mínima para poder atender uma demanda própria. Uma demanda mínima. Então, eu vejo como não a prioridade máxima, mas uma das prioridades é adquirir um ônibus, adquirir uma ambulância, nós temos uma ambulância que precisamos adquirir também. Eu quero dizer a você, Roberto, eu sei do público que você atinge que o Crescioma deu um salto qualitativo gigantesco, sabe? E... acima daquilo que eu imaginava. Isso é... força do esforço de todos. De... Deu. De não. Da imprensa, do torcedor, das empresas regionais que apoiam o Crescioma, de mais de 160 parcerias que nós temos. Nós temos parcerias do Crescioma para fazer controle de ratos. Então, é um negócio complexo, não é? Você pode dizer ratos, Guedes? Sim. Olha bem. Está de tamanho. Olha aqui. Quem conhece Londres e Nova York tem ratos nessas cidades gigantescos. São cidades riquíssimas. Londres é milenar e não consegue controlar essas pragas. Imagina você numa área de uma densidade demográfica como tem o Heriberto Wills onde tem alimentos, tem amendoim, tem pipoca, que são consumidos e caem embaixo da arquibancada. Um ambiente extremamente fértil para a procriação de esses animais. Então, nós temos que ter um controle. Não podemos colocar veneno. Nós temos que obedecer as regras. Eu preciso de um clube legalista. Tu vai ouvir muito o Guedes falar em legalista. Eu já ouvi uma série. É legalista. Eu gosto da legalidade, sabe? tudo que está fora da legalidade não é legal para não ser redundante. Então, nós temos lá um esquema com armadilhas, biólogos. Nós temos um controle nessa população. Imagina vocês se não tivesse uma preocupação por parte do clube. Eu citei no início da fala aqui em Londres e Nova York. Imagina se não tivesse uma preocupação em fazer o controle desses animais. o risco até de contaminar a cidade. Olha que é algo muito sério. Então, o torcedor não olha isso. Nem tem por que olhar. O clube tem uma diretoria que foi designada para ver isso. Então, é algo muito complexo, Roberto. Isso eu entendi. Essa complexidade toda eu entendi quando eu fui trabalhar no clube e eu percebi que o clube de futebol não é apenas contratar jogadores e colocar os caras para jogar. Então, eu entendo muito isso que o senhor está falando. O torcedor vai ficar olhando e diz o que eu quero saber de rato. Mas isso faz parte de qualquer coisa faz parte do processo e eu entendo. Agora, eu não vou aqui dar o número quanto custa isso para o clube. Qual é o custo que tem? Tudo tem um custo. Qualquer movimento tem um custo. O torcedor, no geral, eu entendo isso. Ele mira o salário do atleta, ele especula em torno do salário do atleta, nós preservamos isso. É a questão, vou repetir a palavra, legalidade. Então, nós temos contratos que nos norteiam, contratos que não permitem que sejam divulgados salários e contratos. Então, mas o torcedor está ansioso. Quanto ganha? Quanto mais... também não seria coerente a parte quanto custa o contrato dos ratos? Parece estranho, mas é real. Eu pertei de ingresso, ele está falando de rato, dizendo que não vai baixar a ingresso, não tem jeito. Mas tudo bem, a gente entende a ingressa. eu quero aproveitar a oportunidade para repetir aqui, nós deixamos à disposição da torcida do vestígio, que será muito bem recebida no Heriberto Wilser, tapete vermelho. Essa de reciprocidade que as besteiras pensaram lá, a gente não vai fazer? Não, muita hostilidade, muita... Mas eu entendo que à medida que o Cresciuma cresce, muda de estágio, algumas pessoas agem dessa forma, não são todos, porque a comunidade de Tubarão, a cidade, a maioria da diretoria, com certeza não pensa dessa forma, há um respeito recíproco, mas o Cresciuma é um clube extremamente aberto, sabe? Um clube extremamente aberto, extremamente diplomático, tivemos eventos recentes aí, nós cedemos o estádio Heriberto Wils para o Bahia, o estádio Heriberto Wils é a nossa casa, quando tomamos a decisão de servir um co-irmão, que a disputa está dentro do campo, dentro do campo, o Havaí tinha um problema, e se o Cresciuma pensa em sentar à mesa com o Havaí, com o Chapecoense, com o Figueirense, digitar tendências, se o Cresciuma pensa em liderar, se o Cresciuma fala em recuperar a hegemonia, o que é recuperar a hegemonia? O que é recuperar a hegemonia? É o macro, não é só do futebol, é na discussão, é na diplomacia, ele tem que ser diplomático, então nós não hesitamos em fazer isso com o Havaí, algumas pessoas infelizmente não entenderam, mas é convicção plena, como fizemos também a pedido do presidente do Internacional de Lages, tínhamos a premissa de mudar a data do jogo, ele questionou aí a questão da arrecadação da bilheteria, portanto o clube está com uma dificuldade gigante, o Cresciuma não hesitou em jogar no domingo para que ele tivesse uma bilheteria maior, esse é o Cresciuma Roberto, esse é o Cresciuma que se impõe na área diplomática, porque na quinta-feira da semana passada o presidente do Flamengo ligou para mim pedindo o apoio do Cresciuma na questão dos atletas que são convocados para a Copa América, anunciando já de conhecimento público que tivemos dois atletas que foram convocados, o Trauco e o nosso Zagero Angel, o Cresciuma também teve um certo prejuízo com isso, mas nos 76 anos de história do clube isso jamais aconteceu, então, é muito positivo, até porque nós temos atletas que vão substituí-los e eles vão levar a marca do Cresciuma para o mundo, é tudo o que queremos, então, eu penso que na ligação que o presidente do Flamengo fez, ele fez essa reivindicação, precisa do voto do Cresciuma, o Cresciuma precisa do voto do Havaí, o Cresciuma precisa estar alinhado para discutir pautas importantes como uma que defendemos que é a redução do número de clubes no campeonato catarinense, esse campeonato catarinense que é extremamente deficitário, como é que nós vamos mudar essa regra, como é que vamos mudar, criar normas e regras diferentes se não tiver entendimento com os presidentes de clubes, e aí nós temos lá clubes que disputam o campeonato catarinense na Série A com o mesmo voto que tem o Cresciuma, então o Cresciuma defende o ranking, que o clube que estiver ranqueado no cenário nacional ou estadual ele possa ter um peso do voto maior e isso tudo Roberto, passa pela diplomacia que o torcedor não entende, a hora que quando você senta na mesa com os presidentes de clube você é ouvido e tem que ser respeitado, se você fala e não é respeitado porque você criou algumas objeções não tem acordo, não ter acordo Roberto, todos perdem. Concordo, concordo, nesse ponto eu realmente concordo, apesar de desistir o conflito em questão de rivalidade porque a gente é torcedor, mas nessa questão eu concordo no caso do Havaí nós jogamos não sei se me falha a memória em 2005 o Cresciuma teve o estádio interditado nós jogamos com o Paraná Clube perdemos o jogo 2x1 na ressacada então não é contrapartida não é porque isso aconteceu porque se tivesse havido uma negativa por parte do Havaí em 2005 nós teríamos que fazer o contrário nós vamos liberar porque nós queremos liderar vamos liberar e queremos liderar nós queremos ser ouvidos queremos ser respeitados é o que eu penso e quem pensa diferente talvez sinta saudade de quando o filho do presidente ia representar o clube desse tamanho lá na federação que é muito pior mas presidente obrigado isso vai continuar 200 reais mesmo prazer imenso Roberto nós temos que pensar nos 18 mil sócios que temos com muito orgulho se você olhar a população de Cresciuma se você olhar o mapa de sócios do Cresciuma o mapa de sócios do Cresciuma ele mostra que 55% dos sócios torcedores do Cresciuma estão dentro do Cresciuma e muitos deles vão a pé do jogo nós temos que olhar o mapa de sócios do Cresciuma 15% em Sara e o restante pulverizado todos os municípios da macro região então é isso que tem que ser olhado nós não podemos em detrimento de 400 ou 300 ou 400 pessoas que porventura venham a um jogo de futebol ver o Cresciuma ver a sua equipe deixar os preços muito próximos daquilo que o torcedor que fideliza paga é o que eu peço na série A pode colocar 500 reais que a gente vai ser a favor presidente obrigado outra informação possível vender Cresciuma nos encontros com a CBF Cresciuma proporcionalmente a cidade é a que mais põe habitantes dentro do estádio de futebol no Brasil então essa é uma informação da Igual também para o senhor vender lá fora ótimo isso mostra que a nossa convicção está alinhada com aquilo que é científico e correto 200 está barato está barato está barato quem quiser ver o Flamengo aqui não tem Flamengo agora jogos do campeonato catarinense nós temos o E-Sírio e vamos ter mais dois jogos em casa mais dois jogos em casa e eu estou ansioso então vamos chegar vamos chegar um abraço obrigado pela visita um abraço valeu tamo junto e aos seus preparos fiquem ligados nos próximos programas valeu tamo junto tchau 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 tchau